Minha neguinha, meu amor, hoje é o dia dos namorados, quantas vezes nesse dia fizemos mensagens e mais mensagens para tantos casais apaixonados e eu também fiz para você muitas mensagens de muitas formas, eu só queria te dizer que eu continuo o mesmo homem e mais apaixonado ainda, porque a cada momento em que eu conheço mais Deus, eu posso ver a mão de Deus na minha vida ao trazer você para trilhar comigo os caminhos da vida, olha, sabe que horas são agora? São duas horas e cinquenta e sete minutos da madrugada e eu acordei somente para dizer que te amo, que te quero bem e quero viver todos os dias da minha vida ao seu lado, você é como um bote salva-vida no meio de um oceano onde eu me encontrava em meio a tanta turbulência, a tantos problemas, a tantas coisas e em você eu encontrei este bote, esta salvação, esta pessoa que iria me ajudar a continuar a caminhada da minha vida e compartilhar comigo dos meus sonhos e agora nós dois se vindo a Deus, fazendo a obra do Senhor. É, minha pretinha, quanta coisa aconteceu, né? A igreja Pão da Vida, a casa do Pai, a rádio e TV Pão da Vida, a chacra Pão da Vida, o sítio Pão da Vida, tantos irmãos assistidos, amparados pelas suas mãos, até eu me sinto amparado pelas suas mãos. Por isso eu quero dizer para você o quanto eu amo você, te amo minha neguinha, minha pretinha, meu amor, você é muito, mas muito importante para mim. Eu senti que era amor, sabe, na primeira vez em que eu te vi, quando os nossos olhares se encontraram pela primeira vez, senti todo o meu viver mudar. Era tanta coisa maravilhosa que acontecia no meu coração, a verdadeira reviravolta, e eu dizia, como pode um homem na minha idade estar agindo como um adolescente apaixonado? E no meio das nossas vidas aconteceram tantos obstáculos, tantas coisas que poderiam pôr um ponto final do que sentimos um pelo outro, mas tudo somente, somente fez. Aumentaram o nosso amor a cada problema, a cada luta, a cada oração. Tantas horas de joelhos juntos na presença de Deus, pedindo a Deus para nos amparar, para nos fortalecer, para estar do nosso lado a cada instante, e o Senhor só ali respondendo e dizendo, eu já estou aqui faz tempo. Hoje eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela namorada que você é, pela esposa, pela amante, pela cúmplice, pela mulher de Deus que você é. E eu fico imaginando como a Bíblia Sagrada é sincera. A palavra de Deus diz em Provérbios 31, 10 a seguir, um esposo exemplar. Feliz é quem a encontra, eu sei, e muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, se levanta para preparar comida para todos da casa. E da tarefa às suas servas, ela avalia o campo e o compra com o que ganha. Planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica sempre acesa durante toda a noite. Acolhe os necessitados, como isso tem a ver com você, né? E estende as mãos aos pobres. Meu Deus! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Provérbios 14.1 Eu quero agradecer a Deus, amor, pela sua vida. E agradecer a você, por ser a mulher que Deus colocou na minha vida. Obrigado. Feliz dia dos namorados para nós dois. Meu beijo. Mais um entre milhões. Cheios de amor, de carinho e de gratidão. Não posso, neste dia, deixar de fazer uma mensagem para você e para o meu Deus. Agradecendo ao Senhor Jesus Cristo por ter colocado você no meu caminho. Deus é muito bom. Eu quero fazer uma oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste dia dos namorados, Deus, eu quero agradecer pela vida da minha esposa, Deus. Da minha namorada. Agradecer porque o Senhor trouxe ela para a minha vida no momento em que eu precisava tanto. E ao longo desses mais de 22 anos que estou ao lado dela, Pai, tenho vivido momentos de muitas alegrias. O Senhor colocou a mulher do meu lado que me contesta, Senhor. Que me mostra, Pai, como fazer para seguir o teu caminho. Deus, eu louvo o teu nome e agradeço pela vida dela. E nesse dia, Pai, eu quero pedir saúde para ela e para mim e para todos os namorados. Deus, para que possamos viver a alegria de ter, Senhor, a felicidade de glorificar o teu nome, de exaltar o teu nome, de orar a ti e dizer Obrigado, Senhor, pela vida da minha neguinha, da minha namorada. Eu sei, Deus, que foi o Senhor que trouxe ela. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Papai. Por isso, eu quero te agradecer, te louvar e dizer Obrigado, Jesus. Jesus, muito obrigado pela vida de Jossanete Dantas de Freita Silva, a minha neguinha, a mulher que eu amo, que amarei e que serei eternamente grato a ti, por ter trazido ela para fazer parte da minha vida. Amém. Obrigado, Senhor. Minha neguinha, quero terminar dizendo o seguinte Se um dia você estiver numa janela E seu olhar se perder no horizonte Lembre-se de mim Pois onde quer que eu esteja Eu estarei lembrando de você com toda certeza Te amo Minha neguinha Minha neguinha Legenda Adriana Zanotto